emissoras. Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Um ótimo finzinho de tarde pra você Tom, o que tem de novo? Olá Natan, boa tarde, boa noite pra você já, né? Já vejo aqui pela janela que tá escurecendo aqui na região da Grande Japo e Baciel parcialmente nublado, vamos te atualizar aí das informações, olha, o primeiro clássico carioca, né? No campeonato brasileiro terminou sem vencedor, o Flamengo empatou em um a um com o Botafogo nesse domingo, jogo disputado no estádio do Maracanã, válido pela quinta rodada, não foi dessa vez que os rubros negros conquistaram a primeira vitória no estádio atuando pelo Brasileirão, até o momento foram três jogos, sendo dois empates e uma derrota, já os alvinegros mantiveram a invencibilidade na competição com três empates e uma vitória. E olha, o jogo acabou agora na Liga, dois campeões, o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain do grande Neymar por um a zero, o Bayern então campeão aí, levou por um a zero a taça no campeonato europeu, né? É, pela sexta vez e o Neymar inclusive chegou a final da campeão, né? Ao som do Claudinho e bochecha, viu Natan? De moicano, aquele moicano tradicional que ele fez muito sucesso no Santos, inclusive, né? Até fez o tradicional dancinha ao som do Solove, assim que entrou no estádio aí da Luz em Lisboa, na capital portuguesa, mas não deu aí pro Neymar, não deu para o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique venceu aí por um a zero campeão então o Bayern. Bom, olha que história, gente, em Volta Redonda o homem foi baleado pela própria mulher acidentalmente, levado às pressas para o hospital, ele foi atendido e não com a risco de morte, esse episódio aconteceu ontem, segundo aconteceu ontem, segundo a polícia militar, o homem disse no hospital que a mulher mexia na arma quando aconteceu o disparo e o acertou na cabeça por muito pouco aí, ele não foi morto pela própria mulher, né? Que coisa, a mulher foi autuada por lesão corporal e liberada. O estado de São Paulo chegou hoje aos vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e sete óbitos vítimas da covid dezenove e setecentos e cinquenta e quatro mil cento e vinte e nove casos confirmados aí. Nas últimas vinte e quatro horas foram registrados quatro mil oitocentos e oitenta e cinco novos casos e setenta e cinco mortes, segundo o boletim divulgado hoje pelo governo estadual. De acordo com os dados de casos eh diagnosticados quinhentos e cinquenta e seis mil setecentos e noventa e oito pessoas estão recuperadas, sendo que oitenta e cinco mil quatrocentos e quinze foram internados e tiveram alta hospitalar. Então a gente vê que o vírus ainda circula ainda eh com força em São Paulo, né? Nas últimas vinte e quatro horas foram quatro mil oitocentos e oitenta e cinco infectados e setenta e cinco óbitos. Amanhã o programa talk show vai receber os integrantes do conselho tutelar no dia da infância a partir das oito horas aquele bate-papo muito bacana, legal com os conselheiros tutelares aí de Angra do Geis amanhã dia da infância. O programa talk show começa às oito horas e você pode interagir no nosso WhatsApp que é o nove nove dois nove oito um cinco oito oito. A gente tem aqui agora o boletim eh epidemiológico de Paraty com as informações do covid-dezenove são novecentos e vinte infectados desde o início da pandemia e oitocentos e cinquenta e oito recuperados em onze pessoas internadas em Paraty de acordo com o boletim divulgado agora há pouco o número de óbitos confirmados é de trinta trinta pessoas morreram vítimas da covid-dezenove em Paraty. O boletim epidemiológico de Angra ainda não foi divulgado. Eu sou Tom Oliveira do departamento de jornalismo da Costas UFM e outras informações você confere no costasufm.com.br. Lembrando você também que amanhã logo após o talk show às dez horas tem o Passando a Limpo com Carla Machado e sempre uma pauta muito bacana pra você. Um abraço, uma ótima noite, a gente se fala. Você ouviu Boletim de Notícias Jornalismo vinte e quatro horas Jornalismo vinte e quatro horas E assim como já vai para você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.